E quando você fala aí 30 lesões, são 30 lesões aparentes, ou seja, aquela que a gente olha e consegue enxergar. Mas isso, claro, ela vai passar por um exame, né, pra saber o que que teria acontecido, mas o caso já foi registrado na Polícia Civil como maus-tratos. Você perguntou aí se os pais foram ouvidos? O pai foi ouvido e liberado, a mãe continua com essa criança no hospital, inclusive ela está no UGOL em Goiânia, né, porque ela foi atendida na UPA pediátrica aqui em Anápolis, mas por causa da gravidade ela acabou sendo transferida para o UGOL. Eu vou conversar agora com o Miqués Duarte, ele é conselheiro tutelar, está acompanhando também esse caso. Miqués, bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. O que que o conselho tutelar sabe sobre essa família? Bom dia, bom dia Marcelo, Mariana, todo o pessoal do Balanço Geral. A gente ainda não tinha registros de ocorrências dessa família, né, eles têm essa criança de 6 meses, mas não tem outros filhos, e até hoje não tínhamos nenhuma outra ocorrência a respeito deles. O pai foi ouvido pela Polícia Civil e a investigação está sendo aberta, né, está sendo apurada através da DPCA. A mãe ainda não foi ouvida, está com a criança acompanhando o UGOL. E quanto aos outros familiares, eles não quiseram se manifestar, não quiseram prestar nenhum depoimento, apesar da gente ter procurado saber que tipo de ambientes, né, se alguém já tinha noção, ciência de alguma agressão anterior, de como é que era tratada a criança. Você chegou a ver essa mãe, chegou a falar com essa mãe? A mãe nós vimos, só que ela estava muito, assim, emocionada, muito constrangida com toda a situação, como que quem sem entender como é que a filha foi chegar naquele ponto, porque a filha estava, né, desacordada, estava numa situação muito crítica, então ela estava totalmente, assim, abalada, né. O pai, nós chegamos a conversar, ele prestou o depoimento pra gente, depois, posteriormente, na Polícia Civil. E o que que ele falou pra vocês, não quer essa? O pai relata que estava com a criança, né, no final do dia, há uns 15 minutos no braço, e a criança começou a cair. E aí, quando ele foi socorrê-la, ele acabou pegando ela pelo pescoço, deu um mau jeito no pescoço, a criança já deu características de que tinha perdido os sentidos, começou a dar espasmos, sinais de convulsão, e aí a mãe acionou o corpo de bombeiros, que levaram até a UPA pediátrica. Oi, Marcelo, pode falar. No mínimo, muito mal contada essa história, claro que a gente não está aqui julgando ninguém, culpando ninguém ainda, até porque esse é um trabalho da polícia e da justiça. Mas chama a atenção pelo fato da quantidade de lesões, 30 lesões no corpo, uma criança que nem anda ainda. É um bebê de 6 meses de idade. Isso chama a atenção também dos conselheiros? Gostaria que o Miqués falasse um pouco mais, até porque ele lida com casos de agressão, com casos de violência contra a criança, mas esse caso específico, ele já tinha visto algo parecido? O Marcelo está falando que um caso como esse chama a atenção, né? Quando a gente sabe que uma bebê de 6 meses tem 30 lesões pelo corpo, se vocês já viram uma situação parecida como essa, de um caso como esse, da bebê chegar lá já quase sem vida, num estado muito grave, cheia de lesões pelo corpo, já aconteceu algo parecido? Vocês já passaram por isso aqui? Então, a gente tem situações semelhantes, enquanto o conselheiro tutelar, é a primeira vez que eu lido com a criança tão pequena, né? 6 meses. Então, com sinais de violência dessa maneira, eu, primeira vez que lido com isso. Infelizmente, nós temos históricos, né? De outras crianças um pouquinho maiores. Mês passado, nós tivemos uma criança de 2 anos, com vários sinais de agressão. Então, assim, atualmente, eu já ouço dizer que a gente tem uma certa quantidade muito notável, tanto da parte de abuso sexual de criança, né? Nesse período de pandemia, como também de agressão física. A gente está quase chegando, assim, numa estatística onde metade de casos de agressão física e metade de casos de abuso sexual. A gente não sabe se pela quantidade de tempo que essas crianças ficam em casa, né? Agora não vão para a escola, não tem esse distanciamento dos agressores que estão dentro de casa. Elas têm sofrido bastante com isso. Infelizmente, né? Agora a polícia está investigando esse caso e o conselho tutelar. Vocês vão aguardar para saber, porque a mãe está lá com a criança. Não tem nada comprovado ainda. O que é que vocês vão fazer agora? Então, no primeiro momento, era para fazer o exame legista quando a criança estivesse alta. Mas, devido a essa situação crítica da criança, que nós estamos torcendo pela sua alta, mas ainda está difícil a situação, o exame legista será realizado dentro de 48 horas, começando de ontem à tarde. E, a partir desse exame, a gente espera que a Polícia Civil nos diga se há sinais prévios de uma agressão mesmo, de maus tratos, como é que essa criança chegou àquele ponto. Então, se eles falarem que os pais, previamente, já são agressores da criança, são um perigo para a criança, nós vamos ter que, ela tendo alta, encaminhar para pessoas responsáveis da família extensa ou outros meios para que ela esteja protegida. Ok. Muito obrigada, Miqués, pelas informações. Oi, Mariana. Você quer fazer uma pergunta? Só me confirma se essa criança foi transferida para o Gol. Ela está no Gol, né? E antes de a gente encerrar com ele, eu só estou com mais uma dúvida aqui. Como é que era a dinâmica dessa família? Essa criança morava exatamente com quem? Eu fiquei com essa curiosidade aqui. Os pais não eram casados? Primeiro, só confirma com a gente. Ela está no Gol mesmo, a criança, nesse momento? É o hospital que ela está? Miqués? Sim. Lá no Gol, em Goiânia. As últimas informações que a gente teve ontem, como Conselho Tutelar, apurando a situação, é que está numa situação muito grave, né? A criança está sedada, está entubada. E quando ela chegou na UPA, ela já estava sem os sentidos. Aqui foi encaminhada para a Goiânia, porque tudo que os médicos estavam tentando fazer aqui, ela não reagia. Mas está lá em Goiânia ainda e a gente espera melhoras, né? E a Mariana pergunta também qual era a dinâmica dessa casa. A criança morava com os pais? Você falou que era filha única, que é filha única. Mas o que vocês sabem sobre a dinâmica da casa? O que a gente sabe, os pais moravam juntos, né? O pai trabalhava, a mãe também trabalhava, então tinha aqueles momentos que estavam juntos. Quando aconteceu, até onde a gente sabe, a mãe não viu, né? A gente só tem esse relato do pai do que aconteceu no dia antes de ontem. Por parte do pai, a mãe estava em outro lugar da casa. Ela só viu quando a criança já estava mal, né? E apurar mais situações, a gente ainda não conseguiu, porque o pai prestou o depoimento e está esperando agora o decorrer da investigação. Ok, muito obrigada mais uma vez, Miquel. É isso, é um caso que a gente vai ficar acompanhando de perto, viu? Miquel falou aí sobre o estado de saúde, que eles sabem até ontem, né? Hoje de manhã a gente ligou para o Gol, para saber como é que está o estado de saúde desse bebê. E nos foi informado que o sistema estava com problema agora pela manhã e que eles só devem ter esse estado de saúde, um novo laudo agora, às 8 horas da manhã. A gente vai continuar acompanhando, mas o Miquel já falou que a situação é muito grave. Essa bebê está entubada agora na UTI, né? E a gente aguarda e espera que ela consiga se recuperar e que esse caso tenha um desfecho. Se realmente aconteceu alguma coisa, que essas pessoas sejam punidas e que essa bebê fique em segurança.